Irmãos e irmãs em Cristo, o Evangelho de hoje nos fala sobre a forma mais radical de servir a Deus. O Evangelho de hoje nos diz que algumas pessoas são chamadas a deixar os seus bens, algumas pessoas são chamadas até a deixarem os seus familiares para o seguimento a Deus. Podemos interpretar o Evangelho de hoje como o Evangelho, a exemplo daquilo que nós ouvimos ontem, do Evangelho que fala sobre a vida consagrada, a vida consagrada dos religiosos, a vida consagrada dos sacerdotes. Normalmente o padre fala sobre o casamento, sobre as famílias. O padre quer pedir a liberdade hoje, a atenção de cada um de vocês que nos acompanham, para nós refletirmos sobre a vocação do padre. Para nós refletirmos sobre a vocação, a vida religiosa. Uma das perguntas mais comuns que eu tenho escutado, que eu já ouvi durante os meus praticamente 10 anos de padre, é a seguinte pergunta. Por que que padre não casa? E algumas pessoas dizem como se nós católicos não tivéssemos argumentos e razões para isso. De uma forma muito breve, gostaria de apresentar sete razões, por que que os padres não casam. Primeira razão, uma razão racional. O que significa uma razão racional? Uma das características mais bonitas do ser humano é a sua liberdade. Deus criou o ser humano livre, com capacidade de escolher. Se os padres e todas as pessoas fossem obrigadas a se casar, o ser humano não teria liberdade. E se o ser humano não tivesse liberdade, Deus obrigaria todas as pessoas a fazerem do mesmo jeito. Uma pessoa que acha que todos devem se casar, essa pessoa não conheceu o Deus verdadeiro. Porque essa pessoa esquece, ou esqueceu, que o ser humano é livre. E só existe liberdade quando existe pelo menos duas opções. Se existe uma só opção, não existe liberdade. Existe obrigação, existe regra. Por que que os padres não casam? Porque graças a Deus a igreja católica é como um grande jardim, com diferentes flores, com diferentes formas de vocação. Segunda razão, a razão eclesiológica. Eclesiológica vem de eclésia, vem de igreja. O que significa a razão eclesiológica? Na verdade, os padres se casam. Mas os padres se casam com a igreja. Solteiro significa solto. Solteiro significa alguém que não tem um compromisso definitivo ainda com outra pessoa. Mas o padre não é solteiro. O padre é casado, casado com a igreja. Padre, o que muda uma pessoa se casar é com um homem e com uma mulher. E o que muda uma pessoa se casar é com a igreja. Uma pessoa que se casa com a igreja, através do sacerdócio, da vida religiosa masculina, e uma irmã que se casa com o próprio Cristo. Essa pessoa tem um coração indiviso. O que que significa um coração indiviso? Um coração inteiramente. Um coração totalmente oferecido para Deus. Existe outra razão, a razão cristológica. A razão cristológica tem Cristo como centro. O que que significa a razão cristológica? Algumas pessoas, quando criticam que o padre, ele não se casa, não se casa com uma mulher, elas esquecem que o próprio Cristo não se casou. E quando nós falamos dos padres, nós precisamos fazer esta pergunta. O que significa o sacerdócio? Quem é o sacerdote? O sacerdócio, ele age em persona Christi. O sacerdócio, ele é outro Cristo. Se o sacerdote é outro Cristo, o sacerdote deve se configurar o máximo possível a Jesus. E a pergunta é, Jesus não casou se o sacerdote é outro Cristo. O sacerdote, o padre, também não deve se casar. Três características mais profundas de Jesus. Casto, pobre e obediente. Por isso, algumas pessoas que são consagradas, que são chamadas a consagração a Deus, também viverão essas três características. Quarta característica, quarta razão, a razão escatológica. Escatológica vem de escatom, vem de coisas últimas. No céu, nós seremos como os anjos. No céu, nós seremos como os anjos. No céu, as pessoas não irão se casar. No céu, não existe mulher grávida. No céu, não existe casamento. No céu, não existe núpcias entre homem e mulher. No céu, existe Deus no centro e as pessoas adorando o Senhor. Os padres e os celibatários acreditam tanto na vida eterna, que eles já querem começar a viver a vida eterna aqui na Terra. Como dizia São Cipriano, nós já começamos a ser aquilo que nós seremos. Através do celibato, os padres mostram para a humanidade que aquilo que nós vivemos aqui na Terra é passageiro. O celibato é uma grande profecia. Uma profecia para mostrar para as pessoas que aquilo que existe na eternidade já pode, de certa forma, começar a ser vivido aqui na Terra. Quinta razão, a razão pastoral. A razão pastoral, muitas vezes, é a mais conhecida, a mais refletida e usada pelas pessoas. A razão pastoral significa que o padre tem mais liberdade. O padre tem mais disponibilidade. Quando eu fui convidado, fui chamado pelo meu superior para vir para onde eu moro hoje, na Ásia, na cidade de Macau, eu me desloquei com muita facilidade. Se amanhã eu sou convidado a ir para outra cidade, eu também vou com muita facilidade. As pessoas da igreja, aqueles que colaboram com a igreja, sustentam o padre. Não sustentam a família do padre. Razões pastorais. O padre tem mais liberdade. Dificilmente não existiria uma mulher que entenderia a vida de um padre do jeito que ela é corrida, do jeito que ela é dinâmica, da maneira que ele precisa servir muitas outras pessoas. A razão histórica. Muitas pessoas dizem assim, já vi muitos vídeos na internet, já vi muitas pessoas falando, no alto da Idade Média, a igreja era muito rica. E como a igreja era muito rica, o Papa, para não querer distribuir os bens da igreja, disse que os padres não poderiam mais se casar. Um argumento como esse, ou ele é, um argumento de uma pessoa ignorante, ignorante em história, ou é o argumento de uma pessoa maldosa, ou pode ser dos dois. O celibato da igreja, ele começou muito antes da Idade Média, do concílio de Trento, que já foi depois da Idade Média, já foi muito depois dos concílios de Latrão, de 1058, mais ou menos. Não, a primeira definição de celibato, aconteceu na Diocese de Elvira, na Espanha, no ano 105 aproximadamente, a igreja ainda era perseguida. Muitos daqueles que seguiam Jesus, depois que a igreja passou a ter liberdade, essas pessoas passaram a ir para o deserto, e aqui nós começamos a ter os monges, e essas pessoas queriam viver, aquilo que os apóstolos viveram, essas pessoas queriam viver unicamente para Deus. Desde o começo da história da igreja, houve um movimento crescente para as pessoas que queriam se consagrar inteiramente a Deus, a não terem esposo, a não terem esposa. A decisão final da igreja, depois de alguns séculos, foi apenas uma consequência daquilo que a maioria das pessoas já estavam vivendo, aquelas que queriam se consagrar a Deus. E o resultado da experiência sábia da igreja. Por fim, talvez esteja faltando um argumento, o argumento bíblico. Quantas pessoas que dizem assim, eu quero ver na Bíblia, eu quero ver na Bíblia, se não mostrar na Bíblia, eu não me convenço, se eu não ver na Bíblia, eu não acredito, eu quero a Bíblia. Primeira coisa, nós não somos protestantes, nós temos três fontes de fé, nós temos a Bíblia, a Sagrada Escritura, temos a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério. Se não tivesse o Magistério da igreja, eu não teria a Bíblia. Foi o Papa, foram as autoridades da igreja que definiram o cânon e os livros que seriam bíblicos. Mas vamos usar a Bíblia. Mateus capítulo 19, São Pedro diz assim, Senhor, nós que deixamos tudo, esposa, filho, casa, bens, trabalho, para te servir, o que nós vamos ganhar? E aí Jesus diz assim, vocês que deixaram tudo para me servir, aqui na terra serão perseguidos, mas no céu vão receber cem vezes mais. Pedro disse, eles deixaram tudo para seguir Jesus. Vamos a outro argumento bíblico, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, São Paulo disse assim, como que eu gostaria que vocês fossem meus imitadores? Aqueles que estão casados, estão cuidando da esposa e das coisas do mundo. Aqueles que estão solteiros, estão cuidando apenas das coisas do Senhor. Isso está aí, isso está na Bíblia. Nós não queremos dizer que a vocação do padre é melhor do que a vocação dos leigos, mas nós que somos católicos, devemos ter orgulho, porque na igreja católica existem pessoas que têm a coragem, a vocação e o chamado para deixar tudo, para viverem inteiramente a Deus. Algo que me faz questionar muito é, como que uma sociedade onde as pessoas não querem se casar, estão obrigando os padres a se casarem? Nunca vi nenhum protesto, nunca vi nenhuma manifestação em frente do Vaticano, padres e freiras com cartazes pedindo para se casar. Quem quer se casar? Se case, você é livre, siga a sua vocação. Agora, se os padres não querem se casar, se as irmãs não querem se casar, por amor ao reino de Deus, estas pessoas também deveriam ser respeitadas. Nós vivemos em uma sociedade que diz que deve respeitar o direito das mulheres, o direito das pessoas que querem viver a sua sexualidade da forma que elas querem. Nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas dizem da multiplicidade, Ué, por que os padres não podem seguir e viver como viveu nosso Senhor Jesus Cristo? Um padre, uma freira, eles não casam porque o casamento é ruim, não, porque eles acreditam que encontraram algo muito maior que satisfaz o coração deles e que os faz mais parecidos com Cristo. E já aqui na terra, os ajudam a viver a eternidade. Qual que é a vocação mais bonita? Alguém em casa deve perguntar, qual que é a vocação mais bonita? Querido filho, querida filha, a vocação mais bonita é a sua. A vocação mais bonita é aquela que você escolheu, aquela que Deus lhe chamou. Porque através desta vocação, Deus quer levá-lo para o céu. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto